Bom, vamos para lá seguindo, porque a ouvidoria do Ministério Público de Rondônia tem um crescimento superior a mil por cento em 12 anos. O órgão se consolida como ferramenta de acesso aos serviços da instituição. Roda a matéria. Um canal direto que vem com a finalidade de proporcionar atendimento ao cidadão que manifestam suas reclamações, sugestões e dúvidas de forma sigilosa. Esse é o papel da ouvidoria do Ministério Público de Rondônia, que realizou em 2022 mais de 14 mil atendimentos, contra 11 mil referentes ao ano anterior, um aumento de 20,94%. Segundo a ouvidora-geral do MP, promotora de justiça Andréia Damascena, os dados mantêm um histórico de desempenho positivo do órgão. Nesses 12 anos, nós tivemos um incremento de procura pelos serviços da ouvidoria muito grande, mais de mil por cento. E a gente concluiu agora os relatórios referentes ao ano de 2022, que demonstrou um aumento em relação a 2021 de 3% de aumento na nossa demanda. E isso demonstra que cada vez mais a ouvidoria está sendo um canal direto de comunicação do Ministério Público com a sociedade, que vem em razão do nosso trabalho, que está sendo correspondido às expectativas do cidadão, sendo cada vez mais procurados. Nós atribuímos a isso a grande procura e aumento nessa demanda. A estatística aponta que em 12 anos o comportamento foi de elevação, com uma única exceção de registro de leve queda em 2010, onde foram formalizados 953 acionamentos. Segundo a promotora, nos anos de 2021 e 2022, houve uma diferença na busca de atendimento por demanda, que ficou evidenciado devido à covid-19. Em primeiro lugar, em ambos os anos, ficaram as consultas e dúvidas jurídicas. Em segundo lugar, em 2022, nós tivemos a improbidade administrativa, ranqueando então as demandas da população. Em terceiro lugar, a saúde. Diferente do ano anterior, que a saúde foi em segundo lugar e a improbidade em terceiro. E isso está justificado em razão de que em 2021 ainda nós estávamos com a pandemia da covid e em um número maior de vítimas, de mortes e também de necessidade de leitos. O que aconteceu foi que em 2022 a pandemia diminuiu e, consequentemente, a demanda na saúde. Hoje, a ouvidoria recebe, examina e encaminha às promotorias de justiça e aos órgãos competentes as manifestações da população na busca de solução para o caso apresentado. Sempre que necessário, o serviço propõe a adoção de medidas preventivas e corretivas, que visem ao aprimoramento da gestão e dos serviços prestados pela instituição. Os cidadãos podem acioná-la, inclusive de forma anônima, por chamada em mensagem instantânea, e-mail e formulário eletrônico que fica no site do O. Além dos canais de atendimentos, que são feitos de formas virtuais, há também aqui no térreo do Ministério Público do Estado de Rondônia a Sala da Ouvitoria, onde de fácil acesso é permitido que as pessoas entrem no local e possam ser ouvidas. Aqui dentro da ouvidoria há também uma sala voltada para o atendimento e acolhimento de mulheres que já foram vítimas de violência doméstica, onde são ouvidas de forma humanizada. Um serviço novo colocado à disposição, que nós estamos em franco crescimento também. São tímidos os números, mas nós acreditamos que por meio das nossas atividades que estão sendo feitas nos bairros, nas escolas, nos postos de saúde, nós acreditamos que o aumento virá, em razão de que o canal está sendo divulgado e, consequentemente, a população, tendo conhecimento, ela vai nos procurar. Obrigado. Obrigado.